Eu vou cair na noite, e vou mais adiante Eu vou cair na noite, e vou mais adiante Compriu roupa, curtir o palifante Lá vou virar da meu lado, bater em cabeça Fico à vontade com os amigos a noite inteira Tem uma novinha pra rua dar Vem pra rua dar Vem pra rua dar Eu vou cair na noite Tem uma novinha pra rua dar Vem pra rua dar Vem pra rua dar Aqui na rua da água Eu vou cair nela porra da Carralho sal e salada Eu vou cair nela porra toda Eu vou cair nela porra toda Aqui na rua da água Eu vou cair nela porra toda Lepido bom dando o beco da igreja Joga essa rabinha paile do céu Joga o pontão pro pai, joga o pontão pro pai Bota essa mão no chão, joga o pontão pro pai Bota essa mão no chão, em pirô mandando o beco da igrejinha Joga essa raba é baile do cerrado Caraca, já falei, alvo bola de novo, tá bom? Me deixando a pazarinha, DJ JL do TV Vai segurando o pirô, é o TV O cara que gosta do mundo tá na internet, né?